Final de semana de final de temporada 25 do 5, estamos encerrando mais uma temporada europeia. E nesse sabadão vamos ter final da FA Cup, final da Copa da Escócia, final da Copa da Alemanha, final da Copa da Grécia, final da Copa da França, muitas finais, muitos jogos de campeonato, muito mesmo desse finalzinho da temporada, última rodada aí do italiano, última rodada do espanhol, tudo do melhor desse final da temporada, vou trazer aqui pra você, então vem comigo nesse vídeo. E aí traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área pra trazer as melhores oportunidades dos dias, separado por método e não só isso, ainda vou te dizer aqui mais, vou trazer oportunidades também que você vai poder aproveitar só se ficar aqui no canal. Mas antes disso, cara, quero pedir seu like, sua inscrição, é muito importante pra ajudar esse canal, cara, batemos aí os 3 mil inscritos, já até passamos dessa meta, agradecer todos os inscritos que estão aqui no canal, agradecer demais, bati 5k também no Instagram, muito feliz, muito obrigado vocês por me dar tanta confiança, eu quero cada dia mais conseguir trazer conteúdo de valor pra vocês. Lembrando que tem a Titan X, que é a nossa parceira aqui do canal, então quem não tem conta, é a melhor white label que tá tendo no momento, realmente muito boa, diversas ferramentas e opções, quem não tem conta, só se cadastra aí. Vamos começar 11 da manhã, de manhã aqui, né, primeiro jogo que tá no meu foco, que tá na minha atenção, Dula e Zebra, é Manchester City contra Manchester United, o confronto entre os times de Manchester, final e Wembley, e o City tem aquela vantagem marota de ser o Manchester City, cara, de ser o melhor time, de ser o time mais forte, e vai enfrentar o United, City que já é campeão da Premier League, City que tem sua última chance aqui de outra taça, já que já foi eliminado da Champions League pelo Real Madrid. Cara, franco favorito. O United é o único título que tem chance de levantar, é em cima do maior rival, mas cara, não tem, cara, não tem. É a Zebra, é a Zebra se esse United ganhar do City aqui. Não tem, cara, o City é muito, mas muito mais time, jogo totalmente pro Leizebra, jogo pra gols, porque eu acho que o United vai se jogar, vai pra cima, mas cara, aqui é muito jogo pro City, cara, muito. O show é se pegar um City menos um, um City menos um e meio, cara, eu não iria. Deixa pro Live, vamos tentar pegar esse Leizebra no United, eu acho que é a melhor opção. Cuidado com os contra-ataques do United, esse é o único ponto que o City pode falhar, porque o resto do City é muito sólido e deve ganhar aqui sem muita dificuldade. Doze e meia da manhã vamos ter o Jangelônia contra o Artan Pozan, jogo muito interessante aqui pela última rodada do Campeonato Polonês. Cara, o Jangelônia vem aqui, podendo ser campeão, só depende dele ganhar o jogo aqui pra ser campeão polonês, um time que fez uma campanha muito boa, muito sólida, e vai pegar o time aqui, cara, que tá tentando não ser rebaixado, que também precisa ganhar pra não ter risco de rebaixamento, porque se o Corona, que é o que ganha, e esse time perde, o Corona vai botar ele pra trás, mas, cara, vai pegar logo o líder do campeonato, em casa, melhor mandante da temporada, um time que fora nem foi tão ruim, mas quando a gente vê aqui a race recente deles, ó, quatro, vem de quatro derrotas fora de casa, e o Jangelônia aqui, beleza, que não tá aquela race bonitona, mas vem numa race melhor. Cara, pra mim é muito Leio Arta, não são times que eu trabalho tanto, mas eu acho que nesse critério de necessidade, nesse jogo, pode ser muito interessante, então eu vou tá de olho, sim, duas e meia da tarde. Doze e meia da manhã, né? Duas e meia da tarde, vamos ter o Panathinaikos contra o Ares, cara, outro jogo interessante, o time do Ares que acabou perdendo pro Paok, ó, e a gente lucrou com isso, e deixou o adversário ser campeão, campeão grego, e agora tá aqui na final. É o único título aqui que eles têm chance de levantar, mas vão enfrentar logo quem? Panathinaikos, cara, um time que é muito sólido, muito forte também. Cara, jogo único, não tem muito o que dizer, cara, é... O time do Panathinaikos é melhor que o Ares, eu acho que é um time mais forte, mas um confronto bem parelho, cara. Essa odd do Panathinaikos eu acho um pouco baixa, eu acho que poderia ter vindo perto de uns 70, um e 80. O time do Ares não é bobo, é final de Copa, vai ser um jogo muito pegado. Mas, mesmo que a só tivesse vindo uns 70, um e 80, esse Ares próximo a 5, ainda vejo chance do Panathinaikos conseguir dar padrão em cima do time do Ares. O time do Panathinaikos é mais time, é mais competente e pode dar um padrão. Só cuidado, porque é final, é Copa, e a gente sabe que o jogo de final sempre é jogo muito duro, muito duro mesmo. Três horas da tarde vamos ter a final da Pocal, onde o Bay Leverkusen, que estava invicto, cara, só faltavam esses dois joguinhos para terminar invicto, mas acabou perdendo para a Atalanta na final da Europa League, perdeu sua invencibilidade na temporada. Mas ainda pode ser campeão da Pocal, pode levantar mais uma taça, pode vir aqui. E é franco favorito para isso, cara, vai pegar o Kayser Slauter. Cara, um time aqui que quase foi rebaixado na segunda divisão. Cara, não tem. Aqui não vai ter nem odd, não tem odd. Vamos ver aqui na Titan X quanto é que está. Leverkusen contra Kayser Slauter. 19, 20 agora, 21. Isso aqui é a mesma odd da Betfair. Trouxe aqui, cara, porque se tiver qualquer brecha para o Leverkusen, vamos tentar pegar, mas muito difícil, muito difícil. Eu acho que o Leverkusen vai vir aqui para passar o rodo depois daquele fiasco que deu na Europa League, foi um jogo bem feio. Então, sim, jogo para o Leverkusen ganhar, jogo para o Leverkusen ganhar fácil, na minha opinião. 4 da tarde teremos a final da Copa da França, onde teremos Lyon contra PSG. Cara, PSG ganhou tranquilo mais um campeonato francês e vem aqui para disputar mais uma final da Copa da França. Cara, para o Lyon é o dia que é até mais importante essa taça que é para o PSG, mas o PSG é muito mais time que o Lyon. Vive muito melhor o momento. É mais time, é mais forte. Mas, cara, cuidado com esse Lyon. Não duvido de jeito nenhum Lyon sair na frente nesse jogo. Então, cuidado. O PSG às vezes monta ali uma posse ali que parece um padrão e o Lyon, ó, saindo contra-ata. Cara, presta atenção na marcação. Como o PSG está marcando, porque se ele marcar mal, deixar a brecha, o Lyon é muito perigoso no contra-ataque. Para mim, o time do Lyon é um time que tem um ataque muito bom, mas que deixa muito a desejar na defesa. Então, dois times que deixa a desejar na defesa, mas para mim o Lyon deixa até mais. Jogo para ler Lyon, jogo para buscar no PSG, mas também para ir com cuidado, para ir de boa. Para fechar o Leizebra Fó, cara, traga a última rodada do Real Madrid contra o Betis. Cara, o campeonato espanhol que na última rodada não está valendo nada. Real já campeão, Barcelona já na segunda posição, Girona na terceira posição, Atlético de Madrid na quarta. Aqui tudo definido, ó. O Real Betis já é o sexto, sétimo colocado, nem sobe para sexto, nem perde para oitavo. Então, não tem motivo nenhum. Eu acho que o Real pode vir com um time interessante. Não que os caras vão se matar, mas pode vir interessante por quê? Porque, cara, o time do Real ainda tem que manter ritmo para a Champions, está dando minutagem para os caras, está sempre botando os bons jogadores lá, os caras estão querendo mostrar serviço. E o Betis, cara, terminou a temporada. Tchau, Real Madrid, só próxima temporada. Então, sim, acredito bastante nesse lei do Betis aqui por esses motivos que eu já falei. Fechamos aqui. No Leizebra, baixo foco, cara, vamos ter a final da Champions League feminina. Poxa, tu nem trabalha futebol feminino? Cara, eu trabalho esses jogos. Finais de Champions, finais de grandes campeonatos, assim, igual Copa do Mundo feminina, porque eu já trabalho mais, eu gosto de trabalhar. Por que que eu trago no baixo foco? Cara, não são times que eu acompanho tão de perto, mas aqui vem os dois melhores times femininos, na minha opinião. E para mim, o Barcelona, que se não me falha a memória, é atual campeão da Champions League e vem aqui buscar o bicampeonato aqui seguido, né? E, cara, tá jogando demais. É um jogo para a Leilion, é um jogo para a Over, mas vamos com cuidado, porque o baixo foco, cara, cuidado, feminino, não é o que a gente trabalha mais. Pode valer muito a pena? Pode. Mas vamos com cautela. Belezinha? No Leisembra, baixo foco, também teremos o jogo da Juventus e Monza, cara, aqui vai ser a mesma situação ali do Real Madrid, cara. Nem zero necessidade para ambos, tudo classificado, mas, cara, o time da Juventus tem mais qualidade, está dentro de casa, por isso pode ser que dê um padrãozinho. Ali o Real tem que, pelo menos, manter o ritmo, aqui a Juventus nem isso tem que fazer. O time do Monza não vem bem, o time da Juventus também não vem ganhando muitos jogos, então é um jogo bem estranho, bem esquisito, mas por ser na casa da Juventus, eu acredito que a Juventus pode mostrar algo, beleza? 15 e 30, vamos ter o Gente contra o Santruiden, cara, outro jogo que não tem muita necessidade, quando a gente olha aqui a qualificatória, o Gente já está classificado, mas também joga em casa, é para fechar aqui a temporada, ele está se qualificando para um playoff, então ele ainda vai ter mais jogo, é importante ele manter o ritmo do time, diferente do Santruiden, que não tem que manter mais nada, que já era, então, para mim, aqui o Gente ainda tem uma certa necessidade de manter o ritmo, pode dar um bom padrão, pode ser um jogo interessante. 3 e meia, vamos ter aqui, Cremonese e Cartanzaro, ver qual dos times vai pegar o Veneza, que já se classificou nessa sexta-feira, o primeiro jogo foi 2x2, e agora a Cremonese vem dentro de casa. Cara, para mim, a Cremonese jogou o primeiro jogo melhor, estava ganhando de 2x0, acabou deixando o Cartanzaro empatar no finalzinho, e cara, se a Cremonese jogar igual jogou na carta do Cartanzaro, tem tudo para se classificar, é para ganhar, é mais time, é melhor, tem uma bola aérea mais forte, então, para mim, é um jogo totalmente para o lado da Cremonese, mas o Cartanzaro não é morto, jogo difícil, jogo complicado, por isso está no baixo foco, muita atenção para não se complicar aqui, cara, muita atenção, jogo bem bacana, jogo bem legal, eu trago aqui na bola parada também, acho interessante, acho que a Cremonese deve vir aqui para passar, mas o jogo é jogado, jogo jogado, vamos na calma. Para fechar aqui o Leizebra, cara, eu trago o jogo do Milan, contra a Salernitano, cara, Salernitano que está rebaixado há uma década já, Milan vice-campeão também, bastante tempo, odds bem esmagadas, por que que eu trago? Cara, apesar do Milan vir mal aqui, dentro de casa, na race dele, mas na Salernitano, quando faz alguma coisa é empatar, senão é perder, então, os caras do Milan, que pelo menos vão para a Eurocopa, Rafael Leão e tal, podem querer jogar alguma coisa assim, ah, por isso, porque, foda, Salernitano é fraquíssimo, por isso que a odds também está desse jeito, no match odds, no lei, parelho, eu trago três jogos no baixo foco, o primeiro, Fatih Kanaguku, cara, um time muito ruim, que está aqui na zona de rebaixamento, mas que tem uma pequeniníssima chance, de escapar, se ganha, e o Angaracuku perde, ele tem uma pequena chance, e vai pegar o time que já não disputa mais nada, o jogo é dentro de casa, ele não foi dos piores mandantes, se a gente for olhar, décimo segundo mandante, foi um visitante muito fraco, o Santos do Sport foi um bom mandante, e foi um visitante péssimo, o pior visitante da temporada, então, por todos esses motivos, podemos ter um bom padrão, mas estamos falando de equipes muito ruins, então, bastante cuidado também, para não nos colocar em posição ruim, cara, o mais importante, é escolher as boas posições, pessoal, é ter calma, ter calma, assistir os jogos, esperar as boas posições, os bons padrões, Celtic Rangers, na final da FA Cup, lá da Escócia, cara, Celtic melhor, mais time, mais completo, joga melhor o futebol, e vem como favorito, acredito sim no Celtic, mas é um jogo muito duro, um jogo para gols, um jogo para cartão, um jogo bem pegado, então, também, muito cuidado aqui, não vai se precipitar, pegar posições ruins, tem que dar uma olhada boa, na marcação do Celtic, porque o time do Rangers, contra-ataca bem, tem um ataque efetivo, então, aqui é um jogo muito perigoso, para fechar o Match Odds, cara, eu trago o jogo do Portimonense, contra o AVS aqui, o Portimonense que vai jogar o playoff, contra esse time aqui, da segunda divisão portuguesa, não conheço o time, cara, mas o time do Portimonense, vem para o primeiro jogo, dentro de casa, lembrando, que é ida e volta, então, não tem desespero aqui, nesse jogo, não é um jogo de extrema necessidade, porque tem a volta, mas eu acredito que o time do Portimonense, quer se manter na primeira divisão, e que vai tentar já fazer o resultado dentro de casa, então, pode ser interessante, é um jogo que eu vou levar muito para a leitura, porque o time do Portimonense está muito mal, mas, ainda por ser time de primeira divisão, acho que pode fazer um bom jogo, é um jogo muito para a leitura, trago aqui a lista de over 1,5, jogos que eu acho que tem melhor tendência, trago a lista de over 2,5, aqui foi as finais, jogos que tem a necessidade de gol, que eu acredito bastante, na bola parada, os grandes destaques do dia, Rangers em cima do Vesley, Bayer Leverkusen em cima do Cássio Slauter, Cremonese em cima do Cartanzaro, cara, esse jogo aqui do Rangers e Vesley, é um jogo bem interessante, ambos os times precisam da vitória, para disputar essa primeira posição, é a última rodada, é jogo bom, jogo pegado, e que o Rangers tem uma boa bola aérea, então, pode se destacar aqui, sim, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, que fez essa análise comigo, amanhã teremos a análise do Domingão, grande abraço, tamo junto, e até a próxima.